Eu estava torcendo tanto para que essa data viesse logo, para que a minha alta chegasse logo e finalmente ela veio e eu estou meio que sem reação ainda de tudo que está acontecendo. Foram dias difíceis, foram dias intensos, mas já passou. Por isso eu queria agradecer todos os médicos, as enfermeiras que cuidaram de mim desde o começo. Queria agradecer também as mensagens de carinho que eu recebi, as orações. Mas tudo isso toca muito o meu coração e eu fico sem palavras mesmo. Obrigado. Por enquanto eu vou ter que tomar alguns cuidados ainda. Por exemplo, eu tenho que continuar fazendo fisioterapia, eu tenho que cuidar do meu pâncreas que ainda está cicatrizando. Por isso eu não posso comer coisa muito gordurosa, por mais que eu queira, mas não posso ainda. E é isso. A notícia é boa que o pior já passou, não tenho mais nenhum risco. E agora é viver, me agarrar a essa nova oportunidade que a vida está me dando. Obrigado, gente. E a gente se vê em breve.